O que vocês vendem aí? Torta de frango, risoles, coxinha, panchete, panchete, quibe e ovo carne. Quanto que é cada salgado? 5 reais, só a torta que é 6. Tudo é 5 reais, tudo quentinho. Vocês fazem por encomenda também? Encomenda pra festa, mas pegamos também. 45 cento de salgadinho. Pronto já. Coxinha, risolim, kibim, bolinho de peixe. E ali dentro é o que? Lá é torta e risoles. Tem bastante? Ah, tem umas partes dela. Verdade, aí sim. Que da hora. E aí o que que tem aí dentro? Aqui é coxinha tradicional e ovo carne. E aqui é quibe. Ah, entendi. Que da hora, hein? Cara, mas deixa eu falar de você. Todo dia sai vender pra rua? Então, lá tem dia que não sai, mas a maioria dos dias sim. Ah, entendi. Tem como baixar lá porque eu sou ruim de ouvir, cara. Tem como dar uma baixadinha lá? Dá uma baixadinha aí, Landa. Aí vocês são da onde? Daqui mesmo. Daqui do Vitória? Isso. É, Vitória. Ah, entendi. Mas é o seguinte, pai, deixa eu falar de você. Hoje eu parei, na verdade eu não vou nem levar nada. Só mesmo perguntar aí, entendeu? Sim. Aí é o seguinte, eu vou... Você vende quantos aí no dia mais ou menos? Ah, não tem ideia. Ela faz torta, faz coxinha, quantidade grande, entendeu? Tá. E aí você gasta muita gasolina do carro? Ah, isso, né? Gasta bastante. Ah, entendi. Só que é o seguinte, hoje eu vou completar o tanque do seu carro. É? Vou completar o tanque do seu carro. Bora? Bora? Ah, bacana. É o seguinte, então, daí você vai no posto lá, vou deixar o dinheiro com você. Pode. Tá bom? Aí você vai passar no posto, daí você dá uma completada lá. Puxa, rapaz. Fechou? Ó. Ela tá ajudando vocês aí. Puxa, Deus que abençoe. Amém, amém. Como que é o nome do senhor? Deus abençoe, José Carlos. José Carlos, aí tá com a esposa aí. Sim. Na luta. E nós estamos numa jornadinha, né? Vai sempre aqui, sabe? Nós vai descendo, daí nós vai perto do sato, daí que nós desce lá pra baixo. O Vitória 3, Vitória 2. Aham. Mas pelo menos aí você encontra, dá pra abastecer aí e vender bastante. Puxa, que que é isso? Que que é isso? Deus abençoe. Amém, amém. Todos os teus projetos. Amém. Você quer um salgado? Não, fique em paz, fique em paz. Puxa. Tá bom? Dá um, dá um pra esse aqui, ó. Só dá uma coxinha pra ele. Vamos ver se dá uma coxinha pra ele. Dá uma coxinha. Aí, menino, vai ganhar uma coxinha. Pode dar. Aí, neguinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma, neguinho. Como é o seu nome? Eu me chamo Elias. Elias. Eu me chamo Elias, ó. Aí, ó. Levou o cachorrinho. Deus abençoe. Tá bom? Como que é o nome da esposa? Célia Regina. Célia Regina. Obrigado, viu, Célia? Fica com Deus, tá? Amém. Tudo de bom pra vocês, tá? Amém. Tudo de bom pra vocês. Com Deus. Desculpa ter parado aí, perturbado vocês um pouquinho. Amém. Tchau, tchau. Deus vai abençoar muito a venda de vocês, tá bom? Deus vai abençoar muito a venda de vocês. Pode ter certeza que vocês vão vender aí bastante. Tá bom? Fica com Deus aí, gente. Amém. Aí, gente. Olha aí o cachorrinho. Agradecido. E é isso, tá, gente? Deus abençoe a vida deles. Deixa eu ir por aqui porque eu tenho que ir pro outro lado, ó. E é isso aí, tá, rapaziada? E é isso aí, tá, gente? É... Deus abençoe todo mundo em marcha, rapaziada. Gostou do vídeo? Deixa seu like, deixa seu comentário, né? Rapaziada, ele tinha muito, rapaziada. Ele ia comprar tudo, mas tinha muito, mano. Foda, velho. Mas é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Foi um vídeo aí que eu tava passando aqui. Tava vindo buscar meu amigo ali pra ajudar num projeto. E... Acabei encontrando eles aqui. E acabei fazendo um vídeo com eles. Muito bacana. Deus abençoe a vida deles. E... Que abençoe os projetos deles aí, tá? É isso aí, rapaziada. Tchau, tchau, tchau.